Imagem ao vivo em frente a um shopping aqui em São Paulo. Um barbeiro estava trabalhando ali no shopping, no local de trabalho dele, passou mal. Aí, pô, quando alguém passa mal, você tem que fazer o quê? Ou pega esse alguém e corre para o hospital, assim como fizeram com o jogador lá do Nacional do Uruguai, ou chama o SAMU, não é? E nem uma coisa nem a outra aconteceu ali, ó, no shopping envolvendo esse barbeiro. Não pegaram o rapaz ali e levaram para o hospital e também não chamaram de forma efetiva o socorro. E se chamaram, o socorro não teve como agir. Você liga para o SAMU, ó, SAMU vem aqui, tem um cara desmaiado, tem um cara passando mal aqui, acho que está morrendo, venha para cá. Vem a ambulância rapidinho, não vem? A ambulância vem acelerada lá, só que ela precisa entrar no lugar. E me parece que não havia como a ambulância do SAMU entrar no shopping center. Ô, Garrafa, só um destaque, por favor, eu sei que você está acompanhando esse assunto. É mais ou menos isso, ô, Garrafa? Boa tarde a você. Boa tarde, Joel. Você e a todos. Acaba de chegar também a nota do Shopping Eldorado, que não confirma o que a família e testemunhas disseram, de que não houve atendimento, de que o barbeiro estava passando mal e quando a ambulância chegou, não houve possibilidade de acesso ao shopping. Segundo o Shopping Eldorado, isso tudo foi feito, o bombeiro civil quem atende primeiro e logo na sequência, quando a ambulância chega e os médicos do grau chegam, já não tinham mais o que fazer, Joel. Não, esse esclarecimento, ele é importante. Só que nós temos que levar em consideração também a versão da família. Isso quem disse foi a família. Algo que, obviamente, será investigado, pode ter certeza. Então, nós colocamos aqui a versão da família, que foi confrontada com a posição do Shopping Eldorado. O Shopping Eldorado acabou de dizer que não, que atendeu, que tinha bombeiro civil que prestou atendimento. Bom, agora nós temos que aprofundar nesse assunto para ir esclarecendo aí, para saber como... Isso aqui deve se transformar em um caso policial. Pode ter certeza, vai ter investigação policial em cima desse assunto. Independente da polícia entrar no caso, nós já temos, pelos nossos meios aqui, algumas formas de checar esses dois lados. E assim faremos no programa de hoje, tá bom?